A paz de Deus com todos, sejam todos bem-vindos ao canal da Família Romano. Eu me chamo Teresa Cristina e estou hoje aqui com a minha menininha, Alice Cristina, de 4 aninhos. E pessoal, no vídeo de hoje eu fiz um vídeo no supermercado mostrando que os preços aumentaram muito os preços aqui na nossa região. Não só aqui, em todo lugar aumentou muito os preços. A inflação está muito alta. Se compararmos com os preços de janeiro, agora nós estamos pagando o dobro do valor. Depois que veio essa guerra, essa pandemia, nós estamos pagando o dobro em todos os produtos. Aumentou bastante, aumentou bastante tudo por aqui. Estamos pagando a energia mais cara da Europa. Estamos pagando em torno de 140 euros por família. A nossa energia aqui de setembro e outubro veio 304 euros, para vocês terem uma ideia. E olha que aqui a gente não tem calefação. Nós não estamos usando aquecedor ainda, mas devido o meu fogão ser elétrico, e ter ali a caldeira e algumas coisas que a gente usa, tudo aqui na casa é elétrico. Não tem como eu esquentar uma água, se não depender da energia. Então a nossa luz também veio bastante alta. Aumentou bastante também a água aqui. Está cada vez vindo mais caro. Muitos rios estão secando aqui na nossa região da Catalunha. Em várias regiões aqui já estão racionando água, por causa dessa questão da falta de água aqui na nossa região, dos rios estarem secando, porque chove muito pouco aqui. Porque também chove muito pouco aqui na nossa região. E o presidente da República, Pedro Chances, que é o presidente aqui da Espanha, nos garantiu que não vai haver racionamento de energia, que não vai faltar energia para ninguém aqui na Espanha. Esperamos, porque se nós ficarmos sem energia aqui em casa não tem como nós esquentar nenhuma água, para fazer um chá, para tomar um banho, porque minha casa é totalmente elétrica. E estamos já pensando em comprar um fogão. E nem dormir também. E dormir dá para dormir, mas tem que dormir no frio, com um monte de coberta. Estamos pensando em comprar um fogão a gás aqui, por causa... E não pode cozinhar. Não vai poder cozinhar, né filha? Senão a gente vai poder cozinhar se acabar a energia aqui. Nós estamos um pouco preocupados com essa crise energética aqui na Europa. Muitos lugares já estão racionando a energia. Mas o nosso presidente garantiu que nós não vamos ficar sem energia. Mas o seguro morreu de velho. Muitas pessoas já estão garantindo o seu gás. A gente casa comprando gás. Comprando aqueles aquecedores a gás também. Para poder se manter aquecido no inverno, se acaso vem acabar a energia. Nós aqui em casa é tudo elétrico. Então, eles também já fomos atrás de um aquecedor a gás. E não encontramos, não estamos encontrando para deixar aqui de reserva em casa. Se caso venha um frio e rigoroso e acabe a energia, nós ficamos sem energia. Pelo menos teremos um aquecedor a gás. E o fogão a gás, né Alice? Para a gente poder fazer comida, esquentar uma água para tomar banho. Infelizmente as coisas não estão muito boas por aqui. Mas está tudo entregue nas mãos de Deus, né? Nós estamos fazendo a nossa parte. E é isso, né Alice? Vamos para o vídeo. A Alice ficou em casa com o meu esposo e eu fui fazer compra com o Abraão. E vou mostrar tudo para vocês no vídeo de agora. E já estou novamente aqui no Carrefour. Vindo comprar algumas coisas para as crianças. A uva está barata aqui, mas no Lidl está 1 euro. Passei no Lidl agora. Acabei de comprar caixinhas de uva por 1 euro. Eu passo sempre no Lidl antes, porque o Lidl fica do lado aqui, né? Mas como eu venho de lá para cá, passo primeiro no Lidl, já compro o que preciso e venho aqui. Aqui se fala caqui. Eu amo essa fruta. Em Portugal se fala dióspero, a fruta dos deuses. Vou levar. Faz tempo que eu não comia caqui. Agora é a época. Vou levar 1 kg de limão. Está 2,69 kg. 1 kg. Uma bolsinha. Vale a pena. Esse sai muito caro. Está 4,30 kg. Então, 3 unidades, sai 1,29 kg. A banana hoje está custando 1,25 kg. Vou levar 2 euros. Banana lá em casa não pode faltar. Nem banana, nem maçã. São frutas que não podem faltar em casa. Essa semana eu vim aqui no mercado, levei um susto com o peito do frango. Olha, hoje está mais barato. Hoje o quilo já está por 5,79 kg. Estou aqui naquele dia, eu achei que estava filmando, já estava 14 euros o quilo. Levei um susto e não levei. Não sei porque estava tão caro na semana passada. Hoje já está mais barato, olha. Está 5,79 kg o quilo. Então, eu vou levar. E o frango daqui é assim, amarelado mesmo. Peito de frango. Esse está custando 7 euros o quilo. A gente encontra ele mais branquinho assim. Custa também 7,79 kg o quilo. Então, essa bandejinha está saindo por 4,79 kg. Tem 615 kg. As coisas estão aumentando bastante. O queijo no cérebro está 1,84. Custava 1,25. O Eda ainda está custando 1,45. Então, vou levar esse. 200 gramas. Aqui ainda está dando para comer queijo. Não é mesmo? A gente ganha um pouco. Você consegue levar pelo menos uma fatia de queijo para casa. Às vezes aqui está 3,50 kg de cabra e de vaca. É um queijo mesclado. De cabra, de vaca e de ovelha. São queijos mesclados. São com leite de cabra, de vaca, de ovelha. Tem vários queijos aqui. Queijo ralado está custando 1,19 kg da marca. Nessa marca Max Ralado. Custava 1 euro. Agora está custando 200 gramas. 1,19 kg. Ainda está com preço acessível. Mas as coisas estão aumentando muito. Está assustador. E o medo nosso é quando chegar o inverno. É quando chegar o inverno aqui para tudo. Diminui os empregos. Diminui o turismo. É a parte mais difícil aqui por imigrante. É na época do inverno. O potão de orgute também aumentou. Está custando agora 1,35. Semanas que eu pagava 1 euro nesse potão de 1 litro. Esse continua com o mesmo preço. 12 unidades, 1,25. Vem 6 de morango e 6 de banana. A bandeja do grego também aumentou. Está custando 1,75 esse de morango. Esse que vem com pedaço de chocolate. 6 unidades, 1,69. A gelatina também aumentou. 6 unidades está 80 cêntimos. Antigamente nós pagávamos 50 cêntimos em 6 unidades. Esse continua o mesmo preço. São iogurte com troços, com pedaços. Tem de morango, tem de pina, abacaxi, tem de melocotão, pêssego. Tem de vários. Ainda custa 4 unidades por 1 euro. Ainda está com o mesmo preço do ano passado. Esse é o preferido do Abraão e da Alice. Porque vem pedacinho de pêssego, né? É o que eles mais gostam. Esses são mini bolos. Olha, 1,25. Aumentou 25 cêntimos. Vem 10 unidades aqui de bolo. E uma delícia esses bolinhos sem recheio. Para tomar com cafezinho. Se você quiser comprar 25 unidades, sai 2,55. Essas bolachinhas também tiveram aumento aí de 50 cêntimos. De 42 cêntimos. Essa daqui da Milka custava 1 euro. A vaquinha com cobertura de chocolate custava 1 euro. Uma delícia essa bolacha. Bolachas Milka, essa aqui também aumentou. Está 2,10. Chocolate branco com bolacha. Lá em casa eu não compro essa. Que essa aqui custa mais caro. Eu compro essa aqui de 1,55, que é a mesma da marca do Carrefour. Vem 600 gramas. Essa também vem a mesma quantidade, só que custa 2,50. E essa custa 1,55. Essas bolachinhas para mandar para a escola. Tem que mandar um lanche das crianças na parte da manhã. Então eu sempre envio essas bolachinhas para a Alice. Na lancheira dela. Manteiga teve um grande aumento. Essa custava 1,25. Está custando 1,95. Essa custava 0,90 cêntimos. Está custando 1,60. Mas essa é margarina. 500 gramas e é muito boa. Eu gosto de fazer comida com ela. O pão está 0,85 cêntimos. Esse pacotinho com 460 gramas. E esse pacotão está custando 1,25. Com 820 gramas. Esse aqui do grosso. É um pão mais grosso. Custa 1,89. Esse pacotinho de bolacha ainda custa 0,89 cêntimos. Não teve aumento. Eu sempre levo para as crianças também levar para a escola. Leite condensado da marca do Carrefour. Está 1,25. Esse. 400, 397 gramas. Esse aqui de 1 litro. Está custando 2,55. Muito leite condensado. Até que o preço está acessível. E tem da marca Nestlé. Esse desnatado sai por 1,86. E esse é o original. Mas aqui está com o desenho do café. Mas é o leite condensado original. Leite condensado Nestlé. 2,79. 450 gramas. Tem esse também que vem com um brindezinho. Que é uma bolsa. Sai por 2,95. 750 gramas. Até que o leite condensado Nestlé não está tão caro aqui. Mas eu sempre compro produtos de marca branca. Porque são excelentes. E o que está assustador está sendo açúcar. Que estava custando 72 centímetros na semana passada. E agora está o quilo por 1,35. Teve um grande aumento. Mas lá em casa. Um açúcar está para uma semana. Eu só adosso o café do esposo. Eu não faço nada com açúcar lá em casa. Quase nada. As crianças tomam leite com chocolate. Então eu não uso muito açúcar. Agora vai começar a época do chá. Vamos tomar bastante chá. Vai chegar o inverno. Nossa outono ainda não esfriou. Está bem quente. Hoje a gente fez 28 graus. Está bastante calor. Deu até praia. Vi só a galera indo para a praia. Chá aqui é baratinho. Olha. Esse está custando 50 bolsas. Tem 50 unidades aqui dentro. Por 1,15. Aquelas bolsinhas, né? Estava a 1 euro, né? Antigamente. E eu gosto de levar ele. Porque as crianças gostam muito desse chá de camomila. O único chá que eu nunca encontrei aqui foi de erva cedreira. Eu gosto muito de cedreira. Em Portugal dava torto e arrodo no quintal lá onde eu morava. Não precisava nem comprar. E aqui já não consigo encontrar. O café ainda continua com o mesmo preço. Esse de 250 gramas, 1,35. E esse de 500, né? Por 2,65. E é o melhor café. Que eu gosto aqui do Carrefour, da marca dele. É muito bom. Tem esse aqui que é mesclado. Mas eu prefiro esse que é natural. Tem outras marcas. Só que já sai por quase 6 euros. Aqui também vende muito caputino. Caputino da Nestlé. Está 3,85. Se você comprou na segunda unidade, sai por 2,0. Então sai pela metade do preço na segunda unidade. Vale a pena, né? Sai 6,0. Você leva 2. Esse está por 2,45. Tem nesse café. Clássico. Está custando 3,75. Olha, nesse café. Solúvel. Mas vocês encontram também do mesmo, gente. Qualidade é idêntica. E o sabor também. Isso da marca do Carrefour. Olha, 2,19. 200 gramas. Esse é para dar de presente, olha. Está por 5,85. Vem um Nescafé. Grande. E vem uma xícara. Taça Roja. Taça aqui é xícara. Se você pedir uma taça, eles vão te trazer uma xícara. E as capas do Outgusto, né? Porque lá em casa nós temos a máquina. Eu sempre levo esse longo. Por 4,49. Vem 16 unidades, né? Sempre levo esse. Mas qualquer um custa 4,49. Tem um grande, intenso. Tem esse café com leite também 4,49. Olha, tudo 4,49. Mas já está acabando. Aqui é o lugar mais barato que a gente encontra essas capas do Outgusto. Atum também teve um aumento. Olha, está 1,255. Aumentou 1,00. Está tudo aumentando. Arroz também custava 0,60. Se alguém lembrar dos meus antigos vídeos, agora está custando 1,15. Esse é o melhor arroz, gente. É o arroz tipo agulha. Arroz laigo. Aqui ele fala arroz laigo. É o melhor arroz que nós temos aqui para cozinhar. Fazer estilo brasileiro, né? Porque o restante dos arroz que eles têm aqui é para fazer paella. É arroz que enche. É arroz bolinha. É muito gostoso também. Mas ele não serve para fazer da forma que a gente cozinha. Aqui na Espanha a gente só usa esse, né? Para fazer o modo brasileiro. Ali com um alhinho e cebolinha temperadinho, né? Fica uma delícia. Aqui também a gente encontra o vaporizado, né? Que a gente fala parborizado no Brasil. Custa 1,39 em 1 quilo. Aqui é muito difícil encontrar arroz de 5 quilos. Só em mercado atacadista. Feijão, alúbia. Está custando 2 euros 1 quilo. Tem do preto. Tem esse daqui, ó. Com pinta. Que é o mais uso. Esse aqui está 3,10. Na marca do Carrefour está 2 euros. Que é igual o nosso carioquinha. Levar o milho que está a 75 cêntimos. 300 gramas, né? Lá em casa não pode faltar milho. Maís, doce. Eu vim para buscar algumas coisinhas, mas já lembro que está faltando tanta coisa em casa. Já vou levando. O macarrão está 84 cêntimos, 500 gramas. Esse fininho. Esse de 1 quilo da marca do Carrefour está custando 1,19. Espaguete. E esse 500 gramas, talharim, 74 cêntimos. Esse coloridinho está custando 99 cêntimos. Esses macarrones, pelê, está 74 cêntimos, 500 gramas. Molho de tomate eu estou comprando agora só dessa marca aqui. Garbaio, que está 31 cêntimos, vem 400 gramas. Da marca do Carrefour aumentou bastante. Está 1 euro, só que vem 3 unidades de 100 gramas. Então, sai mais barato comprar, sim. 400 gramas, 3 unidades, sai por 90 cêntimos. Maionese, vou levar também. Está custando 1,30, 450 ml. A da Raiz, mais famosa, está custando 2,30, 400 ml. Tem da Helmas, 2,99. Essa aqui está custando 2,60, olha. Essa está custando 2,60 e essa 600 ml, marcando ali, que é essa grandona, né? Está por 4,15, mas eu sempre levo da marca branca. Essa aqui é uma delícia, da marca do Carrefour. Barila, está custando 1,99 e 1,94. E o pessoal está levando, né? Barila vende muito também aqui. É um dos melhores, né? Um dos mais salados. Tudo aqui teve um aumento muito grande. O óleo deu uma abaixada no preço. Está 2,39 óleo de girassol. 1 litro. E o azeite de oliva está 3,99. Aumentou bastante. Farinha de trigo, Carrefour. 72 cêntimos, 1 kg. Azeitonas tem a partir de 1 euro, a bolsinha, saquinhos, né? De saquinhos. Vou mostrar para vocês os pacotinhos. Sem semente. 76 cêntimos. Tem 2,50. Esse aqui, sem semente. O vidro, com 400 gramas. Sim, o eço. Sem sementes, né? Sem caroço. 2,51, né? E esse, vem 3 bolsinhas para quem gosta de levar para degustar. Sai por 1,60. 100 gramas. Salgadinho da Ayma Chips também teve aumento. Custava 1,10, 1 euro. Agora está por 1,79. Qualquer um desses aqui. A batata também aumentou bastante. Essa batata sempre pagava na promoção. Mas agora está custando 1,79. Uma das mais gostosas, né? Sabor Ramon. Eu gosto muito de colocar uva passa na comida. Aqui frutas cristalizadas custam 1 euro. Uva passa também está custando 1,99 cêntimos. Esse pacotão grande está custando 1,75. Vem 350 gramas. Esse aqui dá para fazer bastante comida. Eu gosto de colocar no salpicão. Em tudo. No arroz. Fazer arroz à grega. Tudo com uva passa. M&M's está com o mesmo preço. 2,35. 200 gramas. Esse é de amendoim. O de chocolate não tem mais. Está em falta. Chocolate aqui é algo acessível. Tem de vários preços. Várias marcas. Esse valor aqui é muito famoso. Vem com pedação de amêndoas. Está por 1,99. Mas tem a imitação dele. Que é esse aqui. Da marca do Carrefour. Por 1,35. E esse ainda sai mais barato. Chocolate negro. Sai por 1,29. Esse chocolate ao leite é 1,35. E esse com chocolate branco. Sai por 1,58. Esse também são uma delícia. Está por 2,35. Mas sempre a gente encontra na promoção. Olha, esse está por 1,56. E esse é dos meus preferidos. 2,29. Vem com pedaço de amendoim. Esse hoje está na promoção. Na segunda unidade você paga 50% de desconto. Então está a 0,70. A segunda unidade sai por 0,35. Chocolate ao leite Nestlé. Tem essas barronas também. Está por 2,50. Esse por 1,45. Esse por 1,46. Da Milka. Está a 0,90 esse com caramelo. Esse está por 1,42. Esse está por 1,83. Mas tem pedação de amêndoas. Olha. E esse é o original. Chocolate ao leite. Só chocolate ao leite. Está 99 centimos. Milka aqui. É uma marca comum. Vou levar esse daqui. Eu gosto muito desse chocolate líquido. Porque é sem glúten. Já com a segunda unidade eu vou pagar 35 centimos. Vou levar 2. O Milka está custando 1,18. 100 gramas. E esse aqui é o crush. Está custando 1,25 esse crush. Esse está 1,60. Vem 16 unidades. Igualzinho aquele chocolate da Kinder Bueno. Só muda a marca. Porque essa aqui é a marca branca. Essas balinhas gostosas, gente. Balinhas de caramelos. Custão R$ 1,99 aqui. Tem essa. Esse modelo que é mais molinho. E esse daqui é o original. Aqui também tem house. Está 2,05. É um pacote com 4 unidades. Tem de vários sabores. O original tem esse de sandia. Melancia. Esse negro. O brasileiro gosta muito de house. Trident também é baratinho. O pacotinho custa 1 euro. Agora é a época do chocolate. Está chegando o Natal. O da Lindt. Está custando R$ 5,99. Teve aumento de 2 euro. Custava 4 euro no ano passado. É bom para presentear, né? E o preço aqui é acessível. Aqui a gente consegue comer chocolate bom pagando barato. Olha aqui. 3 sorrone, gente. 3 unidades de torberrone. R$ 2,45. Olha. Esse chocolate custa uma fortuna no Brasil, né? O Brasil nem chegava perto. Não sei nem quanto está custando mais. Aqui você compra 3 unidades. É por R$ 2,45. O Twix também, que é bastante famoso, né? 3 unidades está custando. O Twix R$ 1,99. Acabou o verão. Ninguém quer mais saber de sorvete. E agora é porque ele fica mais caro. É engraçado que aqui o sorvete no verão. Você encontra muita promoção. Mas já no inverno parece que ele fica mais caro. Diferente do Brasil, né? Que no verão o sorvete vai lá nas alturas. Fica caríssimo, né? Deixa eu ver o preço do leite. Está R$ 0,82. Olha. Já aumentou. R$ 0,83 o semi desnatado. E o desnatado... E o inteira, né? Que é integral R$ 0,87. Leite inteira. R$ 0,82 integral. Um litro. Da marca do Carrefour também aumentou. Está R$ 0,84. Mas nem tem mais, velho. Pizza congelada da Thor Octor. Está R$ 4,75. A mais cara também é a da restaurante. Essa do Thor Octor, que é importada, são as das mais caras. Geralmente você paga R$ 1,15. Mas são da marca do branco. Marca do Carrefour. Essa boitone, muito boa. Muito saborosa. Está custando R$ 3,75. A segunda unidade sai por R$ 0,82. O boitone é uma pizza muito boa. Olha, já a pizza da marca do Carrefour está R$ 1,99. A gente não encontra mais quase nenhum sabor. Final de semana aqui o pessoal... Final de semana aqui o pessoal leva tudo. Levar sabão. Eu gosto de levar sabão em pó. R$ 5,25. Aqui vem 3,5 kg. Quase 4 kg. Dá para fazer 50 a lavagem. Essa caixona. Eu gosto de levar ela que sai barato. R$ 5,25. Aqui a gente encontraria R$ 7,59. Vem... Deixa eu ver quantos quilos que vem aqui nela. R$ 2,15. Detergente eu já vou aproveitar e vou levar esse de 3 litros. Está por R$ 1,95. Tem esse aqui. R$ 1,5 litro por R$ 0,85. Aqui eu levo 3 litros. Economizo muito mais, né? Por R$ 1,95. E esse detergente é bom. Aqui nós encontramos muito produto de limpeza. Tem produtos para tudo. Para passar nos vidros. Tem até vinagre específico para limpar. Olha, vinagre específico para limpar. Casa. Madeira. Janelas. Azulejo. R$ 0,80. Aqui a gente encontra um produto específico para cada parte da nossa casa. Agora eu vou pagar as coisinhas que eu peguei aqui. É assim, né? A dona de casa vai passando, vai vendo. Eu sempre gosto de aproveitar as promoções. É para economizar. Para que no final do mês eu consiga, né? Não fechar no vermelho. Hoje eu estou aqui com o meu ajudante. Mas eu estava lá no carro comendo um salgadinho que comprou no Lidl. E ele ficou no carro ouvindo música e me esperando. Aí veio aqui me buscar. Porque a mãe está demorando muito, né? Nerf está custando R$ 14,99. Essas coisas eu não gosto em casa, não. Nunca comprei para o Abrão. Nada que simbolize arma. Vamos ver quanto vai dar essa brincadeirinha. Só essas coisinhas que eu estou levando. Agora vamos para as compras no carro, né? E as bolsas aqui dentro. Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo.